Você sabia que com menos de 100 reais por mês você compra equipamento? É isso, não tá conseguindo juntar dinheiro pra pagar a vista, legal, faz financiamento, tá muito fácil. E aqui, Diagonal, mais de 10 anos de mercado, preço, quero mostrar preço, porque eu tenho certeza que você vai fazer bom negócio. Durou de 1 giga. Com 128 de RAM, HD de 20, multimídia, modem, placa-mãe dele é Asus. Monitor de 15 LG ou Samsung, 1.499 reais. Ou uma mais 24? De 91,45. Legal, hein? Viu como tá fácil pro seu bolso? E aproveita, hein, porque é uma ótima relação com os benefícios, que é presentear o filho, preço legal. Legal. Agora pra um Pentium 3. Pentium 3 de 1 giga, com 128 de RAM, HD de 20, multimídia, modem, monitor de 15 LG ou Samsung, 1.689 reais. Esse é um pouquinho mais caro, é um Pentium, né? Uma mais 24D. 102,90. Mesmo assim você viu que aumenta muito pouco na prestação. Aproveita, leva o software do Windows original, com preço legal, né? O melhor preço. Não vai falar qual é o melhor preço? Não, surpresa. Ah, mas aí só vira e conhecer. Além disso, tem assistência técnica aqui no local. Você acompanha o conceito do seu equipamento através do vidro, o pessoal sabe o que tá fazendo. Sendo o nosso equipamento ou não, a gente faz esse serviço. Claro, sabe, manja muito, o pessoal que entende muito. Senta aqui, explica pra quem que você vai usar o seu computador, que você vai ter a configuração adequada pra isso que você precisa. É de domingo, domingo, aqui, direto. Tem estacionamento. Lembrando que é pronta entrega, certo? Tem, tudo pronta entrega. Alameda Zimbicuara? 1.426. E o telefone? 5 5 3 3 2 9 9 6. Vai conhecendo, porque tem muito mais pra você, ó. Preço legal é aqui, Diagonal. Tchau.